E a gente vai conversar com o economista Antônio Madeira. Muito boa noite. O senhor está me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. A gente estava comentando aqui de 100 dias de governo e começa perguntando ao senhor o seguinte, no quesito economia, na sua avaliação quais foram as medidas tomadas pelo governo nesses 100 dias que resultaram em uma sinalização negativa para o mercado? Bom, do ponto de vista negativo, a principal delas nesse período foi os decretos presidenciais referentes ao novo marco do saneamento. O presidente Lula, com seus dois decretos, ele manteve uma situação que tem levado o país a ter uma baixa cobertura em termos de saneamento. Metade da população não tem acesso a saneamento e, com isso, sujeita a doenças, etc. O presidente Lula optou por dar mais uma oportunidade para empresas estatais da área de saneamento que não tem condições econômicas e financeiras e prestar esse serviço, de fazer esses investimentos. Então, é uma forma de manter o modelo que é fracassado no país. Então, essa, para mim, foi, nesse curto período de tempo, a principal medida negativa. Posso citar também o voluntarismo do ministro Carlos Lupe ao congelar, ao reduzir o teto do juro do crédito consignado para 1,90. Não falou com ninguém, simplesmente impôs sua vontade e uma reação inusitada. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira aqui no mercado financeiro. Os bancos pararam de fazer esse tipo de operação, ou seja, a população ficou sem acesso ao crédito mais barato. Então, foi uma medida completamente espatafurda do ministro da Previdência. Foi corrigida, depois dos bancos negociarem, houve uma revisão da decisão. Mas ficamos aí duas ou três semanas com as pessoas, com as famílias, sem acesso a essa modalidade barata de crédito. E, por último, eu critico o voluntarismo também do presidente Lula em criticar a política monetária do Banco Central. Uma questão meramente técnica, que é a decisão de juros para conter a inflação. O presidente politizou, a sua base no Congresso politizou, denegriram a imagem do Banco Central, questionaram as intenções do Banco Central. E o Banco Central, graças a Deus, se manteve firme, seguiu os ditames da lei da autonomia do Banco Central, administrou a taxa de juros, tendo em vista o controle da inflação, que ainda está alta. E toda essa pressão política do governo e do seu principal partido, o PT, só resultou no aumento das taxas de juros de mercado. Porque o mercado começa a ver o governo como um governo que gosta de inflação alta. E isso gera uma elevação dos juros, portanto, encarecimento do custo da dívida para o tesouro, e encarecimento também do custo do crédito. Então, foi um tiro no pé. Mas que tem um custo para o Brasil, né? O empresário reclama, juros está altos, mas o governo não faz a parte dele. O mínimo que podia fazer é deixar o Banco Central trabalhar em paz. Perfeito. Então, acho que esses pontos são os principais aí que pesar na economia nesse início de ano. Antônio, eu vou só pedir uma gentileza, estamos aqui ao vivo. Se o senhor puder enquadrar isso, melhora a câmera. Agora a gente consegue te ver perfeitamente. Quem faz a pergunta agora é a Ana Paula Henkel. Boa noite, Madeira. Obrigada pela entrevista. Eu quero puxar aí o fio do Banco Central, né? Porque esse resumo, muito bem colocado pelo senhor, é um histórico já nos 100 dias de governo, de uma maneira que todos nós estamos vendo no Brasil, né? A visão doméstica. Mas já há aquele rumor aqui fora, aqui nos Estados Unidos, dessa guerra que pode ser muito prejudicial para o Brasil entre o Executivo e um independente Banco Central e o Campus Neto. O senhor acha que, vou jogar a pergunta para quem está mergulhado no mercado financeiro, o senhor acha que essa guerra declarada do Lula, a independência e a autonomia, a própria Glaze Hoffman também diz que o Banco Central não poderia ter essa autonomia, o senhor acha que em quanto tempo esse tipo de declaração pode afetar a visão do investidor internacional no Brasil? De que um possível Banco Central, sob esse governo, ele corre risco de perder a sua independência? Ah, esse risco, para mim, é palpável. O presidente Lula, ele tem a prerrogativa da própria lei da autonomia de indicar dois diretores agora, nesse início de mandato, e ele pode começar a colocar pessoas que não sejam qualificadas tecnicamente para trabalhar na diretoria do Banco Central. Então, isso é uma forma de você minar a autonomia do BC. Então, você começa a criar uma dissidência lá. Você nomeia, principalmente para a área de política monetária, que é o diretor que conversa com o mercado financeiro, que tem que ser um profundo conhecedor das operações do mercado financeiro, você pode colocar pessoas aquém do cargo, sem qualificação. Isso gera uma desconfiança dos investidores, isso pode gerar aumento das taxas de juros de mercado, pode gerar pressão na taxa cambial. Então, esse movimento, essa guerra do PT contra o Banco Central pode ganhar novas tonalidades. O Lula, além de ficar nesse discurso, a Gleisi Hoffmann, mais os deputados, senadores no Congresso, também você começa a colocar pessoas sem qualificações. Então, você tem dois diretores agora que vão ser substituídos, ao fim do ano são mais dois. Então, o Lula pode mudar a cara do Banco Central, colocar pessoas sem qualificação. Isso vai gerar insegurança. O mercado pune, e pune, e quem acaba sofrendo tudo isso vai ser o empresário e o brasileiro, de uma forma geral. Silvio Navarro faz a pergunta mais uma vez. Antônio, eu vou... Isso, só para ajustar a câmera, para a gente poder... Não, vê-lo direitinho aqui no enquadramento. Está ótimo. Boa noite, Madeira. Bom, eu queria a sua opinião sobre o tal do arcabouço fiscal. Queria saber se você entendeu, porque para muita gente, para mim não está muito claro ainda qual é o modelo que esse governo pretende implementar, se é que vai, ou se a gente está falando simplesmente de um cheque em branco para gastar, condicionado a sobretaxar, condicionado a aumentar imposto do brasileiro. Então, o arcabouço fiscal, acho que a gente tem que reconhecer que tivemos um avanço aí. Porque um governo que já chegou a falar que gasto é vida, que era Dilma, que arrebentou com as contas públicas do Brasil, que fez com que o Brasil perdesse grau de investimento. Então, esse governo, vocês se lembram bem, lá em novembro, começo de novembro, depois que o Lula foi eleito, ele falava que a responsabilidade se odiou, acreditem em mim, eu não preciso ter regra de controle de gastos. Então, teve uma evolução. Eles reconheceram, o governo, o Lula reconheceu que não tem jeito. O juro disparou, o mercado ficou muito inseguro, o Tesouro não conseguia vender papel num volume irrelevante. Então, começou a gerar um problema, um desconforto para o governo. Então, eles apresentaram essa proposta, a arcabouço fiscal, que, em linhas gerais, se divide em duas partes. A primeira, haverá um limite para o crescimento dos gastos. A partir dos gastos observados nesse ano, que já são altos, mas eles vão crescer menos que a receita. Então, você vai arrecadar e não vai gastar tudo. Então, uma parte vira superávit primário, que é a receita menos despesa. O outro pilar é que você vai gerar superávit primários até 2026, de tal forma que você estabilize a dívida. Como os gastos vão crescer? Para você gerar esse superávit primário que o governo espera de 1% lá em 2026, onde você tem déficit. O governo gasta mais do que arrecada em torno de 0,5%. Já é um número otimista. Para você gerar esse superávit primário até 2026, se os gastos vão crescer menos que a receita, não tem jeito, não tem truque. Vai haver aumento de impostos. Vai ter aumento de carga tributária, sim. Por mais que o ministro fale que não, não sei o quê, você vai ter aumento de impostos. Isso é algébrico. Você tem que gerar aí uma arrecadação maior já nesse ano, principalmente no ano que vem, para poder ter esse saldo positivo nas contas e aí estabilizar a dívida. Então, é o PT fazendo o ajuste deles. Se vocês olharem bem, lá no governo do Lula, nos dois primeiros mandatos dele, foi assim. A arrecadação crescia muito e isso permitiu uma expansão forte às despesas. Quando veio a Dilma, as atrapalhadas, a nova matriz macroeconômica, a economia parou de crescer, aí o Brasil começou a ter megas déficits. Então, o PT, ele já está encomendado aí nesse novo arcabouço fiscal, aumento de gastos. Aumento de gastos e, principalmente, aumente a arrecadação. Isso é certo. Então, se preparem. Vai ter já agora, alguns setores vão começar a ser taxados, vão coibir algumas comércio eletrônico que não pagam impostos. As empresas vão pagar mais contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma contribuição federal sobre o lucro. Então, vai ter, sim, aumento de impostos. Para o fim do ano, vai ter o pacote tributário, sim. Aquele famoso pacote de aumento de impostos no fim de ano, vai ter, sim. Então, o arcabouço fiscal, ele põe um certo breque nos gastos, mas é insuficiente e vai ter aumento de impostos. É inexorável. Quem faz a pergunta agora é o Augusto Nunes. Badeira, boa noite. É um prazer falar com você. A pergunta é bem objetiva e pergunta de leigo. O Brasil vive dizendo, o governo brasileiro, ele diz que pegou um país destruído, não tem dinheiro, etc. Faz sentido o BNDES emprestar dinheiro para outros países? Olha, Augusto, primeiro, quero aqui uma honra responder a pergunta sua. Sou admirador seu, da sua carreira, hoje é brilhante. E a pergunta é óbvia que não. Não faz sentido. Primeiro você ter o BNDES emprestando dinheiro. A partir do governo Temer, quando acabou aquela farra do Bolso Empresário, das campeãs nacionais, o governo passava dinheiro a custo baixíssimo para o BNDES, depois emprestava taxas de pai para filho para grandes empresas que não precisavam daquele dinheiro. Então, houve um desperdício de recursos públicos, principalmente a partir de 2009, via BNDES, em juros que não necessariamente a nação precisava arcar. Depois, com o governo Temer, que teve continuidade no governo Bolsonaro, o BNDES diminuiu de tamanho e o mercado de capitais do Brasil cresceu. Quer dizer, você teve o próprio setor privado gerando as fontes de financiamento para os investimentos das empresas, para os programas de concessões. O BNDES mudou o escopo dele. Então, o BNDES passou a ter um papel coadjuvante no mercado e o mercado floresceu. As empresas vendiam títulos via essas plataformas que existiam hoje de investimentos. Então, você teve um mercado que se aproximou de um mercado americano, nosso mercado de capitais. Então, é um retrocesso isso que quando eu vejo o BNDES falar não, vamos voltar a emprestar a um, dois por cento do PIB, porque isso é... Quem é o BNDES para definir qual é o melhor setor? Esse é um jogo que o mercado define onde alocar os recursos. Uma empresa tem um projeto que é interessante, ela chama um banco, chama uma corretora, apresenta o projeto e esse apresenta para os investidores. Assim que funciona. Agora, vem lá o BNDES, tem um quadro técnico de elevada qualidade e eles vão definir, não, esse é o melhor setor, vamos investir aqui, acolá. E a gente já viu que o Brasil... O BNDES não perde dinheiro, quem perde é o Tesouro, que dá garantia para os empréstimos BNDES. Então, empréstimos, como chegaram a cogitar, para a Argentina, é uma economia quebrada, que não tem... Ninguém dá crédito para a Argentina porque o Brasil tem que dar crédito para a Argentina. O BNDES não vai perder dinheiro, quem vai perder vai ser o Tesouro. E o Tesouro perdeu dinheiro nessas operações internacionais que foram feitas nas gestões do PT, para a Venezuela, a metódia da Venezuela, para a Cuba. Perdeu quase um bilhão de reais. Quem perdeu foi o Tesouro, porque o Tesouro é a valista, é o garantidor da operação. Então, não faz sentido esse tipo de operação longe, você ter um BNDES emprestando dinheiro subsidiado. Perfeito. E, além do que, isso atrapalha a atuação do Banco Central. Se você pensar bem, o melhor momento que a taxa de juros, o menor nível de juros que teve antes da pandemia, foi lá em 2019. O juros chegou a 4%. Perfeito. Então, era um momento que você tinha, com todas as contas públicas, um BNDES, que tinha um papel secundário, e você tinha uma inflação controlada. Aí o juro caía, não tinha voluntarismo nenhum. Não sei. Estou muito preocupada com esse novo papel que querem... Novo não, né? Velho papel do BNDES. Na verdade, a política econômica... Vou encerrar. A política econômica do governo Lula cheira muito naftalina. É uma coisa velha, antiga.